Você que tá aí, vestida, através do nosso site sbt.com.br barra Eliana. Bom, cadê o noivo que agora vai fazer o pedido de casamento ao vivo aqui? Marcos, vem cá, vem cá. O olhar dele já tá chegando? Já? Marcos, vem cá. Acabei de saber, enquanto o pessoal de casa vota nos casais apaixonados, você me diz que você quer ao vivo fazer o pedido de casamento pra sua mulher, tá certo? Certo. Vocês estão juntos há três anos? Três anos. Muito bem. Nós temos ali um musical lindo, que se chama Rosa Amarela da Paula Matos, que vai falar exatamente de um relacionamento de três anos. Ela vai cantar ao vivo aqui pra vocês. Nós temos o link? Temos? Mostra lá pra mim, por favor. A sua mulher tá dentro desse carro, com os olhos vendados. Ela não tem ideia que ela tá numa emissora de TV. Ela sabe que vai rolar alguma coisa, uma surpresa boa, obviamente, mas ela não tem ideia. Então, a partir de agora, eu vou pedir pra que... Quem é essa moça que tá do lado dela? É a Fernanda, amiga dela. Amiga dela. É a cúmplice. Ela sabe de tudo. Ela sabe de tudo. Então, Fernanda, traga a Alexandra pra cá. No determinado momento, eu vou pedir pra que corte os meus... O som aqui do meu microfone, o meu áudio aqui no estúdio. Olá, Tadinha. Olha, que horas são? São 5 horas e 39 minutos. Estamos ao vivo. Essa noiva vai ser pedida em casamento ao vivo. Ela não tem a menor ideia aonde ela está. Coitada, acabou de bater o pé na... Eu não tô escutando o que tá chato. Coitada, ela não tá me ouvindo, ela tá fora dos estúdios. No momento em produção, no momento em que ela estiver... Aliás, acho que já pode cortar o meu áudio. Aqui, isso. Só você de casa tá me ouvindo e o noivo que tá aqui do meu lado. Ninguém mais me ouve, a plateia não tá me ouvindo mais. Ela tá entrando ali pela nossa produção, essa é a nossa produtora. Que está conduzindo a Alexandra, que vai ser pedida em casamento ao vivo aqui. Lembrando que ela tá com um fone de ouvido também, ouvindo uma música. Provavelmente uma música do casal. Uma música romântica que vocês gostam de ouvir, estão me informando aqui. Ela vai entrar... Plateia. E ela vai se posicionar atrás de uma cortina que está aqui dentro já do nosso estúdio. Aí está a cortina. Ela vai entrar, vai assistir a um vídeo. Ela já está entrando nos estúdios. Vai assistir a um vídeo, uma homenagem... Uma homenagem ao Marco, do Marcos pra ela. E de repente, na hora exata, essa cortina vai cair. E ela vai se ver dentro de um programa de televisão, ao vivo. E aí é contigo. Tá bom? Tá bom. Olha, ela já está entrando. Entrou no estúdio. Tá o maior silêncio aqui. Só você de casa me ouve. Aí está a Alexandra, tem 33 anos. Temos o Marco, 33 também. Eles namoram há três anos. Olha, ela já está dentro do nosso palco. Ela nem imagina o que vai acontecer. Nunca vai imaginar. A gente vai tirar a venda dela. Ok, pode tirar a venda. A hora que tirar a venda, pode tirar tudo. Tira tudo e vai começar a rodar o VT. É... Carinha dela. É... Um beijo quente pra já acordar Arranca um sorriso fácil do seu rosto E mais outro Na mesa tá pronto o nosso café Um pão com manteiga que tanto você gosta Ah, eu preparei Comprei duas entradas pro cinema Mais tarde um jantar à luz de velas E pra comemorar o nosso dia Uma rosa amarela Hoje faz três anos que eu te conheci Veio dos meus sonhos como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Hoje faz três anos que eu te conheci Veio dos meus sonhos como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Na mesa tá pronto o nosso café Tô com manteiga que tanto você gosta Ah, eu preparei Comprei duas entradas pro cinema Mais tarde um jantar à luz de velas E pra comemorar o nosso dia Uma rosa amarela Hoje faz três anos que eu te conheci Veio dos meus sonhos como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te amo Hoje faz três anos que eu te conheci Veio dos meus sonhos como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que lindo Obrigada, Paula Matos Bem-vinda ao nosso palco, Alexandra Agora o seu namorado quer falar muito com você Amor Já não é mais possível viver sem você Porque cada dia que passa eu te amo mais e mais E é por isso que eu vim hoje aqui te perguntar Quer casar comigo? Sim! Felicidades Marcos Felicidades Ale Que delícia esse momento ao vivo aqui Pra todo o Brasil Me dá um abraço Que eu te amo Que eu te amo Que vocês sejam muito felizes Obrigada Que esse seja Que esse seja um momento Que vai ficar pro resto da vida Que vocês possam contar Pros filhos, pros netos de vocês Tá bom? Com certeza Felicidades Pode pegar a sua noiva Felicidades pra vocês Parabéns Marcos Pela atitude, pela coragem Paulinha Linda sua música Mais sucesso Obrigada Obrigada Paula Obrigada 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 Obrigada